Olá estudantes! Olá estudantes! E aí, tudo bem? É um prazer dar aula para vocês aqui pelo YouTube e hoje nós vamos aprender sobre possessive adjective pronouns. Possessive adjective pronouns são os pronomes possessivos e adjetivos. Quais são eles? My. Your. Your. Is. Her. It's. Our. Your, their Our, your, their Our, your, their Our, your, their My, your, his, her It's our, your, their What's the meaning of my? Qual o significado de my? Meu, your, seu ou sua His, dele Her, dela It's dele ou dela Para coisas, para animais Our Nosso Your Seus, suas No plural E their Deles ou delas Então o nome já diz Possessive, adjective, pronome Pronomes possessivos e adjetivos Eles servem para indicar posse Então toda vez que você quer indicar posse a alguém Você usa os pronomes possessivos e adjetivos Lembrando que na matéria anterior Nós já falamos sobre os pronomes pessoais I, you, he, she, it, we, you, they Foi na matéria anterior Se você não pegou Dá uma voltada lá na matéria 3 Na aula 3 Você vai relembrar Aqueles pronomes Pronomes pessoais Eles estão sempre agindo Fazendo as coisas I study Eu estudo Já nesse caso Nós usamos para indicar posse Ok? Então é meu É seu É dele É dela É nosso Então sempre indicando posse Fácil, né? Vamos treinar aqui Vamos pegar um vocabulário simples Para você saber trabalhar com eles Então, por exemplo Vou pegar uma frase bem pequenininha Bem fácil E você pode trocar por vários Como se fala? Substantios Tá bom? My house Ó, já saiu uma frase Your Car Is Verbo to be Vocês aprenderam também Red Olha isso Fiz uma frase Com um vocabulário bem simples E usando O pronome His His Friend Is Good His Friend Is Good O amigo Dele É Bom Legal Bom Ok? Her Her City Or City In America Is Big Her City Her City A cidade Dela É Grande Tá vendo? It's For example It's Color Let me see This It's Color Is Black It's Color Is Black Look It's Color Is Black Ó, que legal Fácil Our Our Sister Is Our Sister Is Beautiful Nossa Irmã É Bonita Bom, né? Fácil, né? Muito fácil Então você consegue treinar com todos eles e criar frases usando as palavras e os vocabulários bem simples E aos poucos a gente vai acrescentando mais vocabulário Treine aí sozinho, pratique, tente criar igual eu estou criando, tá bom? Aproveite essa aula para você colocar na cabeça aí para funcionar Use esse vocabulário mais simples, criando sentenças bem práticas, bem básicas E para concluir, não esqueça de se inscrever no canal, você que ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, você vai ter notícias todos os dias, você vai ter news todos os dias sobre o canal E então também aciona aí o seu sininho, tá? Ativa o sininho aí para que todas as aulas que eu colocar você seja avisado e possa acompanhar, ok? Se você tiver alguma dúvida, quiser tirá-la, é só colocar aí nos comentários ou se você quiser mandar um e-mail para mim, tem aí um e-mail no finalzinho aí Manda um e-mail para mim, pergunta sua dúvida, se você quiser um material específico, um e-book Então eu posso mandar para você um e-book e você vai poder acompanhar a nossa gramática ao pé da letra e poder estudar de forma mais prática ainda, tá bom?